Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. O Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta no Araia, o jogo de terror que me aterrorizou esses dias. Eu estou tendo pesadelos de fantasmas, galera. Eu, na minha idade, estou tendo pesadelos de fantasmas. Mas tudo bem, o jogo saiu, versão completa, então vamos zerar ele. Para quem está duvidando, são 1h40 da manhã. Então não vem dizer, eu estou jogando de tarde, estou com a luz acesa. Estou com a luz acesa e você não vai me enxergar mais. Go. Será que vai começar igual a demo? É, começou igual a demo. Mas tudo bem. Já vimos tudo isso, né galera? Eu não tenho mais medo. Aqui eu já sei o que vai acontecer. Nós já sabemos o que vai acontecer. Já passamos tudo isso na demo. Vai ver o capé está aqui em cima da gente. Ah, tem que ver o negócio aqui. Mesmo assim dá medo, né? Vai, cara. Ai, meu Deus do céu. Vai lá dar medo, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu estou com a minha camiseta do super-homem. Eu sou super-homem, cara. Eu não tenho medo dessas coisas, não. Valeu. Seguir o som dos fantasmas, galera. Será que esse barulhinho tinha na última vez? E ainda não corre esse maldito. Olá, cadeira maldita. Agora vamos no elevador. Cara, tem alguma coisa se mexendo ali, né? Abra logo, elevador. Valeu, valeu. A gente está bem. A gente está bem. A gente vai morrer, de qualquer jeito. A gente vai morrer, de qualquer jeito. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. ta levanta ai maldito levanta pra ver que eu tenho memoria boa tu sabe que ela vai passar mas mesmo assim é agora em Correberg é agora que é Correberg galera vou fechar na minha cara eita se prepara pra Correberg porque você porque você e eu Corre Berg Corre Berg Corre Berg Corre Berg, não olha pra trás Meu Deus do céu Ela dá medo, cara Vocês querem olhar pra trás? Eu não quero olhar pra trás, não Abre Abre Eu morri? Ele não quis abrir, velho Ele que não quis abrir, galera Tá bugado esse negócio de abrir Ei, calma aí Alta velocidade Sabe que é mal educado fechar a porta na cara das pessoas? Então, é mal educado Corre Berg Corre Berg Corre Berg Corre Berg Corre Berg Cara, ela tá muito perto da gente, velho Nossa, esse aqui não tinha uma demo não, cara Meu Deus do céu Agora que vai começar o terror de verdade, senhoras e senhores Capítulo 1 Marisa 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 Verespó Marisa Marisa Verme Mas então, no outro dia eu recebi uma mensagem da Arya dizendo que ela estava no hospital. Essa é a razão por que eu estou aqui hoje. Para quem não entendeu até agora... A Arya sumiu no hospital faz 3 anos e hoje a moça recebeu uma mensagem no celular falando para ela. Eu estou no hospital, vem ver, vem ver. Aí a nossa moça aí meio... Eu recebi mensagem da minha irmã, amiga ou irmã ou sei lá o que. Eu vou ver ela, só que eu vou ver ela de noite, de madrugada na verdade, né? No hospital assombrado. Uhul! O trovão e tudo! 666666! É isso mesmo, eu vou ligar. Em caso de emergência... As coisas mudaram muito, o hospital parece que não está... Muito danificado é isso? Por que que não tem legenda essa? Opiões! É isso mesmo! É isso mesmo! Nós vamos ter que entrar, né? Uou! Já começou bem. O que é esse maluco aí com faca, velho? Ache seu caminho. Ache outro caminho. Eu não estou vendo... Ah, por ali. Eu não estou vendo muitos caminhos por aqui não, cara. Ei! Não é por aqui? Ou era para pular? Eita! Fiquei preso, galera. Ah, eu estou vendo aqui mesmo. Caraca! É para achar outro caminho ou para se perder? Que eu não entendi direito. F. É, celular, cara. Olha, o que que é Zé para Zé fazendo aqui, velho? O que é essa macumba aqui, cara? Fanta, com Fanta aqui. Que é o deus da Fanta, velho! Fanta, velho! Ei, jumpei. Eu vou jumpar mesmo. Música de suspense. Música de suspense. Temos tempo de bateria não, né? Não. Nosso celular tem bateria infinita, galera. É que não é um iPhone, né? Certeza que não é um iPhone. Música de suspense. Música de suspense. Meu Deus, ela está ali. Quem é essa? Aria? Não é você? Não é, Aria. Não é, não é. Aria, espere. Onde você está indo? Música de suspense. Posso te garantir que não é Aria, moça. Voltamos para o hospital maldito, galera. Espera! Aria! Estou correndo atrás do monstro, sua imbecil. O quê? Tem que ligar a energia, galera. Tem que ligar a energia, galera. Aria, espere. Aria, espere. Aria, espere. E por isso que tu veio atrás dela. Ah, mas não tem fusível, cara. Tem que ter fusível, cara. Tem que ter fusível, cara. Aria, espere. Olha, o quarto escondido, cara. Que merece, que merece, que merece. Bó, bó, bó. Que merda. Aria, espere, espere. Que merda. Que merda. Que merda. Meu Deus do céu. Que merda. É um de dois. Tem que ser dois mesmo, cara Com certeza Passar isso, caraca Eu não consegui nem ler direto Fechamento temporário do hospital Quem quer saber? Eu não quero No banheiro vai ter fusível Aí, tá aqui, cara Houve uma coisa brilhando ali na frente, galera Aí, rapaz O que é isso aqui? Laptop? Para que serve laptop? Não é laptop, não Bom Vamos seguir a fantasma, né, cara Nossa Achei que ia ser Eu achei que ia levar um susto, velho Até agora tá de boa, galera Tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Game save Game save Nossa Esses barulhos aí, cara Tem um papel ali Dá licença Que susto, velho Que susto, velho Maldita Não dá pra ler Não dá pra ler qual o motivo De fechamento do hospital Beleza Fechado O que que acontece aí agora, hein E por aqui que o cara... Larissa Olha ela Ei, meu amigo Aria Aria Why do you keep Running away? Aria Why do you keep running away? I think it started to affect my daily life People are starting to look at me on the street I'm so lonely Would you like to trade Tá começando a sentir alguma coisa no corpo dela mudando E as pessoas ficam olhando pra ela na rua Eu meia, 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 meia Ué, cara Ela foi pra cá A gente seguiu Porque a porta tá bugadaça E aí? Tá bugada Eu não gosto de portas que abrem sozinhas assim, cara Game saved Que merda Quem que tá rindo aí, cara? Esse aí é o computador que Funciona com Com velas, né? Que? Tem que matar todos eles Antes de começar o ritual? Que porcaria é essa, maluco? Eu não quero conversar com esse maluco, não Oh, meu Deus do céu Que isso, cara? Oh! Meu Deus! Oh, meu Deus do céu 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 Amé Não Era pra subir no banheiro, cara Eu tenho que matar a morgue, então eu posso começar o ritual. Corre moça! Oh meu Deus do céu, o que que é isso? Tô perdidaço! Tô perdidaço! É né, o cara correndo atrás da gente. Oh meu Deus! Que que é isso cara? Eu queria pegar uma menina lá no elevador galera. What the fuck? Mas é isso aí galera, fica por aqui. Se você gostou não se esqueça de deixar seu like. Adicione o nosso favorito e deixe um comentário. Acho que o próximo episódio a gente vai começar com esse cara da segurança né? É. Um grande abraço a todos e seja feliz! Tchau! 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 Tchau!